E aí galerinha, beleza? Aqui foi o jogo com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estamos aqui com o primeiro episódio da série de Happy Wheels galera Opa, tem mapa novo aqui ó, vou testar aqui, ó galera, vocês treinaram o primeiro episódio porque já tinham feito outros, é porque eu decidi dar uma recomeçada no canal Tipo assim, eu vou recomeçar algumas séries que já tinha e vou começar outras, tipo eu vou recomeçar a de bigona e a de droga, 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 não gostei muito desse mapa E a de... e essa, do Happy Wheels E eu vou acabar de Quit The Rope e... e o Panzer Zombies Mas eu vou começar mais uma, ou talvez duas, de Slender e tal... não, de Craft Fighters e talvez Slender Mas vamos lá, let's... die it Droga, 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 droga Droga Lixo Dá um aí, vou restart Vamos ver aqui Corre, 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 corre Vai, 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 continua, 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 continua Droga Restart, eu vou conseguir de novo Vamos voar... mentira Vamos não... vamos aqui E... Cara, se você não gostou da nossa... Da nova... Da nova programa... Da nova... Cebolinha... Da nova... Programação do canal, olha. BALU CU! PORRA! Brincadeira, não se desinscreva no canal. Mas vamos lá. Ah, que coisa magrela. WTF? Vou no último mapa agora. Vou nesse aqui. Parece fácil. Ou não. Nossa, velho. Que que é isso, mano? Bora, bora no último aqui. Bora aqui no último. Ah, eu fui no mesmo. Que lixo. Prenda um pouquinho. Que coisa magrela. Então, o que ganha é isso? Nossa, velho. É isso, galera. Se você gostou, dê o seu like, seu favorito. Se você não gostou, dê o seu dislike mesmo. Mas explique por que não gostou. É isso. Um abraço. E até mais. Fui, galera.